Atenção para tudo que a notícia é boa! O filme Lucas Neto em O Mapa do Tesouro 2 acabou de ser lançado na Netflix. É isso mesmo! Se você ainda não assistiu a esse filme, agora você pode assistir o meu filme novo, O Mapa do Tesouro 2, hoje, na Netflix. Eu sei que os seus amigos já assistiram, então agora é a sua vez aí! Junta a sua família e assistam juntos Lucas Neto em O Mapa do Tesouro 2, hoje, lá na Netflix. Se você gostou do Mapa do Tesouro 1, o 2 está ainda melhor! Sabe por quê? Porque nesse filme 2 tem corrida de carro de verdade, e eu é que vou dirigir. Tem também desenho animado, um colar que hipnotiza pessoas e um elfo mágico que foi enterrado comigo e com a Gi. Olha só como que a gente ficou enterrado aqui! E aí? Como será que a gente vai escapar dessa confusão? Vocês só vão descobrir depois que assistirem o filme lá na Netflix. Avisa para todos os seus amigos que o novo filme do Lucas Neto, o Mapa do Tesouro 2, agora, tem na Netflix! Hashtag PartiuNetflix! Valeu! Oi, Ana! Aninha do meu coração! E aí? Eu... Eu... Olha, Ana, é que eu... Ai, desembucha, Rafael! Eu não tenho o dia inteiro! Eu queria convidar você para um encontro romântico! Uh! Pronto! Falei! Eu e você? Um encontro? Uhum! Sim! Finalmente eu tomei coragem para te contar isso! É... Você aceita? Só se você fosse o último menino da escola, Rafael! Atenção, alunos! O Lucas, o Bruce, o Daniel, o Gabriel e o Rick faltaram hoje! Então, Rafael, você é o único garoto na escola! Hm? Ah! Ah! Hahahaha! Papai! Eu não acredito nisso! Então, se eu sou o único garoto na escola hoje? Aninha, você vai ter que sair comigo! Não, Rafael! Não rola! Aquilo era uma piada! Então... Então eu sou uma piada pra você? Ana Regina, você vai se arrepender muito disso Tá, tá bom, Rafael Eu aceito sair com você Então, então tá marcado Te ligo, te busco e te beijo Nem pensa nisso Tá bem, eu já entendi Você quer esperar pro nosso encontro romântico, né? Eu não sabia que você era tão romântica assim, Ana Regina Tchau Ai, eu sabia que você ia se arrepender disso, Ana Regina Ana Regina? O que rolou pra você se chamar de Ana Regina? O Rafael me chamou pra sair Mas aí eu falei que eu só ia sair com ele se ele fosse o último menino da escola Acontece que ele é o único menino aqui na escola Dá pra acreditar? Que coincidência bizarra Então você aceitou sair com o Rafael, é? É, né? Ah, tá namorando Tá namorando Tá, não Não tem graça Ah, foi mal, amiga É que eu até acho você e o Rafael bonitinhos juntos O quê? Bonitinhos Você tá com febre, amiga? Ai, quer saber? Me ajuda O que você faria? Se fosse o Daniel, assim, como você ia se livrar disso? Bom, amiga Fala a verdade pro Rafael Diz que você só aceitou sair com ele porque sentiu pena E desmarca isso antes que ele fique ainda mais magoado Ai, Raíssa, acho que eu tô ficando resfriada É isso, eu tive uma ideia pra me livrar desse encontro Que ideia, Ana Eu vou me fingir de doente, eu vou usar isso pra cancelar o encontro com o Rafael Amiga, você vai mentir pra ele? Sim, e você vai me ajudar, vem Atenção, mamães e papais Chegou o novo álbum de figurinhas da Lucas Tum Com fotos dos personagens na vida real Tem os aventureiros Tem escola fantástica E muito mais O álbum vem com um pôster pra colar no quarto das crianças E vem com a coleção de Tic Tums Pra brincar com amigos e família Já imaginou voltar a época de bater bafo e jogar Tic Tum? Lucas Neto e sua turma saíram da internet e entraram no álbum de figurinhas Esse é o álbum mais completo de todos Porque tem todos os personagens com fotos reais O legal de ter um álbum de figurinhas É que você coleciona as figurinhas e se diverte Tudo ao mesmo tempo Agora é hora de abrir figurinha Eu espero que o álbum de figurinhas da Lucas Tum Divirta a família de vocês E que as crianças larguem um pouco o celular Pra poder colar figurinhas com a família São muitas figurinhas brilhantes E esse álbum de figurinhas existe de verdade E você já pode encontrar esse álbum de figurinhas da Lucas Tum Nas melhores bancas de jornais, supermercados e livrarias do Brasil Ou pelo site lucastumlivros.com.br E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum Raíssa Você não sabe o que aconteceu A loja de maquiagem está em promoção Não, já sei Você ganhou dois cupons de desconto pro salão que abriu na cidade E veio me convidar, né? Não, Raíssa É melhor do que isso Melhor do que cupom de desconto? Já sei Então é uma viagem A gente vai viajar pras maldivas igual as blogueiras famosas, né? Não, não, não Raíssa, não é isso Ai, Gabi, então o que que é? Fala logo O Rafael convidou a Ana pro encontro e ela aceitou por pena O quê? Pois é, amiga E agora ela vai fingir que tá doente pra dar um bom no Rafael Mas isso não vai ficar assim Eu vou livrar o meu irmãozinho das garras daquela Ana Regina Ai, amiga, que bonito Isso que você tá fazendo pelo seu irmão Parabéns, amiga, sobre isso Quem disse que eu tô fazendo pelo Rafael, Gabi? Eu tô fazendo pra prejudicar a Ana mesmo Oi, Ana Bora sair Oi, Rafael Ana, se você tá bem, parece que você tá doente É, na verdade eu tô meio doente, sim Poxa Mas tá tudo bem Porque eu, euzinho, vou cuidar de você O quê? Vai cuidar de mim? É, não, 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 não É, não vai rolar É, é que... É que... É que a doença da Ana Regina pode ser contagiosa Contagiosa? O que que é isso? É, exatamente É contagiosa É, se alguém fica perto de mim pode pegar E é muito perigoso Porque a qualquer momento eu posso virar um zumbi Zumbi? É... Então... Eu acho que a diretora tá me chamando É... Mas, Rafael E o da cinco ou outro? Atchim! Ah... Atchim! Ah... Tá cancelado, viu? Depois a gente marca A gente marca pra outro dia Ou então... Pra outra semana Ou então... Pra outro ano Eu não tô com pressa Fui! Deu certo Tchauzinho, Rafael Atchim! Isso que você fez foi muito errado, amiga Era melhor ter sido verdadeira com ele Ai, relaxa Ele nunca vai descobrir que eu menti Que tava doente pra não sair com ele Você ainda me colocou nessa confusão Você mandou muito bem Inventando essas histórias contagiosas Atchim! Atchim! E aí, Raíssa Conseguiu filmar tudo? Tudinho Agora é só mostrar esse vídeo pra escola toda Atchim! Onde é que tá? Cadê? Cadê? Tem que ter alguma coisa aqui Que me ajude a curar a Ana Regina Oi, Rafael Oi, maninha Eu não vou poder falar com você agora Porque eu tô procurando algum medicamento Pra doença do zumbi Tá bom É, na verdade eu só queria saber Se o encontro com a Ana Regina foi legal Não Não teve encontro E nem vai ter tão cedo Ué, por quê? A Ana tá doente Parece que é doença do zumbi E é contagiosa Cuidado, hein? Doença do zumbi, Rafael? Isso nem existe A Ana tá mentindo pra você A Ana? A Ana? A Ana Regina jamais mentiria pra mim Ela me ama, viu, Raíssa? Ela tá aficionada por mim Ah, é? Então olha só Deu certo Tchauzinho, Rafael Atim Isso que você fez foi muito errado, amiga Era melhor ter sido verdadeira com ele Ai, relaxa Ele nunca vai descobrir que eu menti Que tava doente pra não sair com ele E aí você mandou muito bem Inventando essas histórias contagiosas Nossa Eu não posso acreditar nisso Olha Parece que toda a minha vida perdeu o sentido Ah, para de drama, Rafael Não, não, não É sério, Raíssa Eu tô sentindo uma dor que só aumenta no meu coração Criando um laço de tristeza atemporal E a cada segundo que passa Eu me sinto mais sozinho perante a humanidade Nossa, isso foi profundo Profundo É exatamente isso Eu estou profundamente triste e decepcionado Adeus Oh, mundo cruel Oh, solidão Oh, decepção amorosa Amiga, o Daniel vai me levar numa churrascaria hoje E por que tanta felicidade assim? Porque hoje é rodízio Ah, tá Você só pensa em comida, né? Atchim! 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 Ai, ufa, quase deu ruim Amiga, tem alguma coisa estranha com o Rafael Ué, por quê? Ele passou meio triste Parecia mal Acho que não, amiga Deve ser a impressão sua Então quer dizer que a Ana Regina É a mais nova mentirosa da escola fantástica Nova mentirosa da escola? É Do que você está falando? Pode parar de fingimento e tal Ana Regina Que comigo isso não cola Eu sei muito bem que você fingiu que estava doente Só pra não sair com meu irmão Isso que você fez não tem nome Você acha que pode brincar com o sentimento do meu irmão assim? Ele passa o dia inteiro pensando em formas de te agradar E como é que você retribui o carinho dele? Criando mentiras ao invés de ser sincera Bye, bye, honey Amiga, a Raíssa sabe do meu plano Mas como? Eu não contei pra ninguém Só tem um jeito de descobrir Gabi! Ai, anda, Gabi Conta tudo o que você sabe Como que a Raíssa descobriu o plano da Ana pra não sair com o Rafael? Eu não vou contar nada A Raíssa agravou vocês falando sobre o plano e mostrou tudo pro Rafael Ai, eu vou acabar com aquela Raíssa salsicha Calma, amiga Agora não é hora de você se preocupar com a Raíssa O que você fez com o Rafael foi bem feio mesmo Eu devia ter contado a verdade pra ele desde o começo, né? Exatamente E agora você partiu o coraçãozinho dele Você é um monstro, Ana Regina Camila, eu acho que eu vou falar com o Rafael e acabar com essa confusão Eu preciso me desculpar com ele Boa sorte, amiga Ei, meninas Vamos pra vocês me desceram aqui Meninas Vamos Para, molequinha Oi, Rafael Eu sei que você não quer falar comigo agora, mas eu queria me desculpar com você Ô, Ana Não tem nada pra se desculpar, não Eu entendo que... Você não gosta de mim e queria sair comigo por pena Tá tudo bem Não, não Olha, eu sei que o que eu fiz foi muito feio e eu tô arrependida Mas eu queria que você soubesse que eu aceitei sair com você só pra não ver você triste Tudo bem Eu entendo Peraí O que? Então, se você não queria me ver triste É porque você gosta de mim É, eu acho que sim, mas eu gosto de você como amigo Olha, Ana Regis, você nunca me enganou, viu? Você não é pescoço, mas mexe com a minha cabeça Ela gosta de mim Ela gosta de mim Eu gosto como amigo, Rafael Como amigo E aí, amiga Como foi a conversa com o Rafael? Ele parece que ficou feliz, né? Então Dessa vez não foi a minha culpa Ana, o que você aprontou? Eu? Nada Mas agora o Rafael acha que eu gosto dele Ai, não Lá vamos nós de novo Me tirem daqui Socorro Para, bonequinha Eu sinto cosquinha na axila A gente esqueceu da Gabi Você assistiu Lucas Tum Agora se inscreve no canal Lucas Tum E mostra Lucas Tum para seus amigos e amigas Aqui você pode viver o seu sonho obi Tum E Tum E Te E E Tchau.